DJ NUMERO 2 VIRTUEL Sweet dreams are made of me Who am I to disagree Travel the world on the seven seas Anybody's looking for something Sweet dreams are made of me Who am I to disagree Travel the world on the seven seas Anybody's looking for something Eu não sou de brincadeira Eu não sou de brincadeira Brinque brinco as tequileira Brinque brinco as tequileira Eu vou te satisfazer De um jeito bem diferente As vezes eu te briga logo sai da sua mente As tequileira é chapa quente Então preste atenção Vai ver, vai ver, vai ver Então podemos ver Aqui é o seguinte Mas quero ser Que abenço Estou indo Estou indo Mas é ruim! É... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.